Olá, você costuma colocar o CPF quando faz compra para receber o crédito da nota fiscal paulista? Então fique atento, a Secretaria do Estado da Fazenda anunciou que vai cancelar os créditos que o consumidor não retirou, não resgatou. A partir do dia 17 de outubro, os créditos que foram liberados há 12 meses serão cancelados. O crédito da nota fiscal paulista é referente ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. São 90 segmentos do comércio que entram no programa. O percentual de devolução do ICMS varia de 30% a 5%. Uma peixaria e um açougue, por exemplo, devolvem 30% do total do ICMS pago naquele mês. Uma loja de conveniência, peças e acessórios para motocicletas, por exemplo, devolvem 20%. Bares, restaurantes e padarias, lojas de equipamentos de telefonia e comunicação e comércio varejista de bebidas devolvem 10%. Materiais de construção em geral, papelarias, óticas, lojas de roupas e sapatos, 5%. A parcela a ser devolvida pelo estabelecimento do ICMS será dividida em um rateio entre os consumidores. E como é isso? Cada estabelecimento terá o seu próprio bolo que será dividido entre os compradores daquele mês que colocaram o CPF na nota fiscal no momento da compra. O tamanho depende de quantos consumidores colocaram o CPF naquele mês e o valor para o consumidor depende do valor proporcional ao valor da sua compra. Entre os dias 17 e 19 de outubro, a Secretaria da Fazenda informou também que fará uma manutenção no sistema, então alguns serviços estarão indisponíveis. Então, não perca tempo, consulte os seus créditos da nota fiscal paulista, você pode depositar na conta, depositar na conta corrente e também abater no IPVA. Lembrando que se você fizer a transferência desse crédito para o pagamento do IPVA, se você vender o carro, essa transação não pode ser cancelada. Então, se você quer saber, se você tem crédito, quer resgatar, é só acessar o site portal.fazenda.sp.gov.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo.